Vamos lá, Vini Moura! Bom dia pra você, meu garoto. Vamos abrir o noticiário contigo aí. Qual é a real da situação do Neymar? É preocupante mesmo? Vai operar? Vai por pino? Não? Não vai ser necessária a cirurgia? Quanto tempo vai ficar de fora? Pois é, cada dia é uma história aí sobre essa lesão do Neymar. São várias versões. O Globo Esporte deu ontem, né, que ele necessitaria, sim, de uma cirurgia, né, por causa dessa fissura aí no metatarso do pé direito e que ele só voltaria em maio. O pai do Neymar ficou sabendo, ficou full pistola aí com a imprensa, né, ficou revoltado. Full pistola. É, full pistola porque realmente ele falou, ó, não tem posição nenhuma ainda, nem minha, nem do Neymar. O que acontece é, é um caso que exige, sim, cirurgia. Ele vai ficar parado de seis a oito semanas. Pode ser até que não se faça essa cirurgia, mas vai ser resolvido, Edgar, isso juntamente com o PSG, Neymar e o médico. Mas necessita ou não necessita, pô? Isso já deveriam saber. Então, os médicos vão se reunir hoje, os médicos do PSG, o clube, Neymar e também o médico da seleção que tá indo pra lá pra ver como que vai tratar. Mesmo que não necessite da cirurgia, o período que o Neymar vai ficar fora, de seis a oito semanas. Então, esquece, Neymar, em jogo de volta da Liga dos Campeões. Não, ia se exatar. Não, mas, Caíntino, nós, lasque-se a Liga dos Campeões, ele quer saber da Copa, aquele papo lá de maio. Copa do Mundo. Maio, a Copa vai começar em junho. Junho. Então, nós teremos o Neymar na Copa do Mundo. Agora, uma coisa que pega também e que eu acho que a Paulinha vai falar agora, Paulinha, é que é o seguinte. Gente, peraí. Não é PSG e também não é seleção. É a saúde do Neymar que tá em jogo. Então, essa decisão tem que ser o melhor para o Neymar, primeiramente. Depois, você pensa em PSG e depois você pensa em seleção brasileira. Mesmo porque ele tem uma carreira ainda pela frente. E mesmo porque isso tudo dá esse alado, porque é o Neymar, porque a lesão dele, tudo bem, não é uma lesão simples, mas tem lesões muito mais graves. Não, com certeza. Rompimento de ligamento de joelho. Muito mais, não foi uma fratura que o Neymar sofreu. Mas vamos ouvir a palavra então do Neymar Pai, que ontem deu entrevista para a ESPN, estava um pouco exaltado, mas conseguiu dar aí algumas novas informações importantes sobre essa lesão. Não queríamos estar nessa situação, mas agora temos que aceitar, enfrentar e tentar recuperar o Neymar da melhor maneira possível. É agora pensar nele, pensar nele como atleta, pensar nele nesse momento. O PSG já sabe, já sabe que não vai contar com o Neymar nos próximos jogos, que não vai contar com o Neymar durante seis semanas, no mínimo, entendeu? Então, porque esse tratamento vai durar de seis a oito semanas, isso a gente já está definindo, já sabemos. Independente se for cirúrgico ou não, se for um tratamento convencional, também vai demorar de seis a oito semanas. Só que nós precisamos fazer aquilo que realmente possa não causar uma refratura ou alguma coisa que está na frente. Pode prejudicar o Neymar. Então, é uma lesão, Edgar, que sugere a cirurgia. Agora, se for a opção de ser convencional, mas mesmo assim o tempo vai ficar parecido. Então, acho que a cirurgia até vai ser melhor aí para o Neymar, vai ter uma ponta recuperação, a certeza. E aí, ele vai estar já em maio totalmente recuperado e vai estar junto com a seleção brasileira na Copa do Mundo, Edgar. Assim, esperamos. Tomara que o time não viva da Neymar dependência, mas nós, torcedores, vivemos da Neymar dependência, Tite. Eu sou o que estou mais apreensivo. O que você vai... tem um plano B? Eu não estou nem dormindo. Tem um plano B? Não. Nenhum B? Nenhum. Nenhum Tite? Jesus. Jesus. Apenas Jesus.